A CIDADE NO BRASIL 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 Codinha, Elia? Muito bem, é aí que eles entram. Isso não tá legal, a gente tá na cozinha de alguém. Espera, eu acho que não. Essa aqui vai estar pronta pra ser exposta daqui a três dias. O que me diz dessa neve toda, hum? Sevilha, três quartos vista pro lago. É uma casa modelo. É perfeita, certo? Só precisamos de doze horas. E um segundo, o portal de volta até Meridian. A garganta é o Gong. É, isso vai servir. A gente entra aqui, passa por aquela cozinha e vai direto pro castelo. Oi. Oi, é você? Me assustou, sabia? Você queria falar comigo? Queria, desculpe, Helium. Eu quero que sente no trono de novo. Tá, sem problema. Uma garota não pode se recusar a fazer uma coisa dessas. Acha mesmo que precisamos de ensaio pra amanhã? Houve uma pequena mudança de planos. A coroação não será mais amanhã de manhã. Na verdade, será esta noite. Essa noite? Tá brincando. Por quê? No caso de algum ataque ter sido planejado para salvar você. Como assim, pra me salvar? O que é isso? O que está acontecendo? Eu prometi a você na Terra que seu verdadeiro destino era uma coisa que você não poderia imaginar. Vamos cruzar o véu pra atacar o castelo daqui 12 horas. Eu preciso de toda a minha força. Então, guarde um pouco de força para os fregueses. Eu sei que a gente nunca veio comer aqui antes, mas é que eu tenho uma amiga que vem sempre aqui e eu pensei em experimentar. Caleb, escuta, eu estou com uma sensação horrível de que a Helium está em perigo nesse exato momento. Será que vocês podem me dar licença só um minuto? Muito bem, Cornélia, fala de novo. Alguma coisa ruim está acontecendo. Era como se ela estivesse me chamando. Lembra do sonho que a Helium teve? Eu era a Helium e estava presa numa cadeira enorme. A gente tem que ir. Cornélia, a última vez que você teve uma premonição foi de que as calças justas iam sair de moda. Nós já temos um plano de ataque. Caleb, eu conheço ela a minha vida toda. Eu sempre senti quando alguma coisa estava errada. Tudo bem, vamos nessa. Miranda, Miranda, por favor, você tem que me ajudar. Eu sinto muito, muito, muito mesmo. Por esse aqui. Sorte e as unidas. Sorte e as unidas. Universo! Água! Fogo! Guerra! Aldarn, Vatek, pai, nós temos que realizar o ataque. Mas quando? Agora. A Cornélia está com uma forte sensação de que a princesa está em perigo. Caleb, tem certeza que o que sente por essa guardiã não está... Meus homens estão prontos. Ouviram o que os homens estão dizendo? Tainar, aquele que ficou para trás depois da batalha do pântano, foi levado através do véu. Eu falei com ele. As guardiãs o curaram. Elas o alimentaram e protegeram. Ele disse que tudo o que contaram sobre a terra é mentira. E já que a princesa é a herdeira do trono de direito, nossa lealdade é devida a ela. E não a Phobos. Ele disse que os rebeldes estão planejando um grande ataque. Um ataque? Boa sorte, velho amigo. Peguem eles. Nossa, eu gostei do seu chapéu. É isso aí. Chegou a hora. A batalha final por Meridian começou. Vocês têm que ir em frente. Ah, eu vou estar no outro mundo se vocês precisarem de mim. Essa plataforma não aguenta mais tantos homens. A gente vai ter que começar a entrar pelos túneis. Então, Tainar tinha razão. Tenente, vamos decidir a questão esta noite. Peraí, gente. Tainar. Não convenci todos eles. Mas o tratamento que recebi de vocês e a promessa do que descrevi. Convenceu estes homens de que é melhor arriscar tudo no seu mundo. Do que viver deste jeito com Phobos. Sala de Armas, Sala do Trono, Grande Salão. Prestem atenção. Não façam nenhum barulho até que descubram que nós estamos aqui. A cerimônia de coroação já começou. Começou. Phobos! Por favor, me solta! Minha cara, Irmã, depois de tanta preparação. Por que acha que foi trazida para cá? O que acha que foi trazida para cá? Aquele... Blank, tocar aqui. Eu acho melhor não. Tudo bem. Aquele só ter pedras. Me seguir. Atenção, pessoal. Cobos vai perder o apetite. Então recomendamos a todos que vão para casa. Vamos! Vamos! Cleve, estamos à sala das armas. Mas a sala do trono está muito bem guardada. Tem alguma coisa acontecendo lá. Elion deve estar lá. Atenção, os comandantes. Eles sabem que estamos aqui. É hora do ataque. Repetindo, hora do ataque. Rebeldes dentro do castelo! Impossível! Como atravessaram as planícies sem serem vistos? As guardiãs estão aqui e alguns de seus guardas inúteis mudaram de lado. O quê? Ela não está aqui. Olha só para isso. É a cadeira do meu sonho. Não é uma cadeira, é um trono. O Phobos antecipou a coroação. Não ser carneceiro, ser guerreiro e acabar com você. O que eu posso fazer para ajudar? O que você está fazendo aqui? Do que você está falando? Você é só um adolescente. Você também. Você disse que a Terra estava em perigo. Você tem que vir comigo agora. Não! Não! Ah! 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 Encontre o grupo de Tainar, vá em direção à sala do trono, procurem o Phobos. Não esqueça, deixe para lá. Eu já encontrei ele. Nossa, quem é aquele? Infelizmente, é do time adversário. Cornélia, minha amiga Cornélia. Cornélia, olha, eu sinto muito. Não é hora para isso. A gente tem um trabalho a fazer. Vocês não são páreo para meus poderes agora. Não entendo como eles entraram aqui. Você falhou pela última vez. Você tem uma coisa que eu preciso. Não! Moeu! Ed, não! Oi, maninho. Não vai funcionar, Phobos. Os quatro dragões do antigo imperador eram bons. Não! Não! Isso não pode terminar assim! Engraçado, os tiranos sempre dizem isso. Esse castelo, centenas de guardas, suas criaturas, toda essa energia só para continuar com essa mentira horrível. Adeus, Phobos. Adeus, Phobos. Você nunca foi, meu irmão. Adeus, Phobos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou. E aí, é legal ser rainha? Vou sentir sua falta, mas nem me ensai. Eu estou me convidando para jantar no seu novo castelo uma vez por semana. O mal prevalece às vezes, mas sempre cai. Deve guardar fogos com muito cuidado. Um tirano que experimentou o poder é duas vezes mais perigoso. Eu acho que eu esqueci meus pais no restaurante. Então, qual vai ser a nossa próxima aventura? Nossa próxima aventura? Blank vir visitar. Como assim visitar? Você mora aqui, Blank. Só metade do tempo. Terra precisar de um herói como Blank também. É isso aí, Blank. Eu não posso acreditar que tudo acabou. Então, é agora que tudo começa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri